fatos deste b59 galera a porta do cliente a carga exagerada de madeira trocou um flash ligado aqui que ainda está bem escuro e peso olha aqui atrás aqui tem ruim de amarrar a plaquinha de ouro só x aí a coisa de para não cair mesmo olha o migão viu viu eu carregando é verdura ou fruta foi madeira nenhum nenhum outro hein